O que para é que não se mira nada? O que é que te chamas? O que é que te chamas? Diego? Diego, o Maradona? O que é que te chamas? O que é que te chamas? É que te chamas? O que é que é que te chamas? O que é que te chamas? Mas eu acho que não mudaria.